Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão, laça, fere, marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Formam livres pensamentos seus que vão pelo ar O fazem sonhar e sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra a raiz Sou a relva do campo e pra sempre serei Sou esse rei, sou o peão, laçador do sertão Sou o Senhor, mas com força da lei Ser mais feliz e quem sabe serei Formam livres pensamentos meus